A desmoralização do Moro é muito grande. A situação, o que ele fez na Lava Jato, quem leu aquela reportagem do Le Monde já concluiu muito claramente qual foi toda a ação que ele teve. Ele, esse grupo de promotores de Curitiba, da Lanhol, essa turma toda com apoio dessa mídia, particularmente da Globo, que capitaneou, que fez a cobertura dia a dia, sempre de forma privilegiada, de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato.